Fala galera, até não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do Youtube, beleza? Mouros trazendo mais um vídeo aqui pro canal, novamente GTA V Hoje galera, mais um vídeo aqui no modo sobrevivência Hoje quem vai jogar com a gente vai ser um adversário só Bike BMX vs Rebla GTX, esse carrinho aqui, esse carrinho é bem pequenininho Então vamos lá, a primeira rodada a gente tá na parte dos carros, vamos pegar o carro aqui Peguei esse carro verde, vamos tentar derrubar o carinha Lembrando galera, vai ser um contra um, tem só um adversário e a gente vai tentar derrubar ele Ele já tá ali, calma, ele tá esperando a gente voltar Ele tá esperando a gente dar mole pra ele passar, vou tentar derrubar ele agora Passei direto, passei direto, vamos voltar aqui, vamos tentar pegar ele Ele tá paradinho ali, vou tentar agora Boa, consegui derrubar ele galera, vou tentar dar um rézinho, vou deixar o carro cair, calma Vamos deixar o carro cair aqui que a gente vai pegar ele agora Deixa eu ver onde ele tá, ele já subiu, ele tá indo lá na frente, ele tá indo lá na frente Vamos tentar derrubar ele, ele tá dando um zolé na gente aqui A bike é um pouquinho mais ágil porque eles conseguem virar rápido Então eles conseguem dar uns olézinho Consegui acertar ele, mas ele não caiu da bike Eu vou na frente, vou deixar ele passar, calma Beleza, passou, vamos ver se a gente consegue pegar ele agora A bike consegue entrar nos lugarzinhos, ó, ele passou no meio dos carros ali Não consegui, vou dar um totózinho nele aqui antes dele pular, hein Boa, pulou na hora galera, mas mesmo assim ele caiu lá embaixo Vamos atrás dele de novo, hein Vamos atrás dele de novo Eu vou conseguir pegar ele agora aqui na rampa Ele tá tentando dar um ré na gente Vamos derrubar ele aqui, vamos derrubar ele aqui A parte da bike é mais difícil do que do carro galera Porque qualquer mole a gente cai lá embaixo Aí é muito difícil voltar de novo Derrubei ele da bike aqui Vamos tentar, vamos dar um totózinho pra ele cair Boa, boa, não vou passar por cima dele não galera Vamos tentar derrubar ele de novo Beleza, derrubei ele de novo Deixa eu sair do carro aqui e pulei Vou tentar derrubar ele com sinalizador galera Vamos ver se ele vai vir buscar a bike Opa, tô olhando no mapa aqui Ele não veio buscar a bike Eu tô achando que ele foi a pé Vamos voltar pro carro Vamos pegar o carro Vamos lá atrás dele Que ele vai acabar pegando Ou ele vai tentar continuar a pé Ou ele vai pegar um dos carros pra pular lá Porque a pé não tem como ele pular lá no meio Vamos subir aqui na rampa agora Vamos lá, hein Deixa eu ver onde ele tá aqui no mapa Ele tá ali no meio Ele pegou o carro Vamos tentar pegar o carro antes dele pular Passou direto, passou direto Ele vai fazer o salto galera Vamos ver se ele vai conseguir subir lá Ele não conseguiu Ele caiu Vamos cair atrás dele Vamos cair atrás dele galera Eita Nossa, o carro tá todo destruído já Vamos tentar pegar ele Antes dele ir lá pra cima, hein Não vamos deixar ele pular lá Não vamos deixar ele passar até o final Ele tá tentando passar de qualquer jeito O carrinho dele já tá lá na frente de novo Vamos tentar bater nele de novo aqui, ó Boa Peguei Bati Ele acabou caindo lá do outro lado Vamos pular lá pro outro lado também Ele cai lá A gente vai atrás Não vamos... Ih, ele conseguiu pular ali no meio, galera Saí do carro aqui Deixa eu usar o sinalizador Acertei Já tá pegando fogo Mais um, mais um, mais um Boa Derrubei, galera Derrubei Então a primeira rodada aqui Vencemos Tipo, não foi muito fácil Porque ele correu bastante Ele escapou A segunda rodada de bike Tem um carinha que entrou aqui no lobby Acabou entrando com a gente Então vai ser nós dois agora Contra o cara Vamos ver se a gente consegue passar Eu não tô muito bem treinado com essa bike Eu não sei nem como é que pula Aê, agora sim Vamos passar aqui no túnel Já pegou o meu amigo lá Já derrubou o cara Já amassou o cara inteiro ali Eita, garrei aqui no sofá Não consegui passar Deixa eu dar uma ré aqui Hum, ele já tá vindo Se eu não conseguir pular rápido Ele vai acabar me acertando Deixa eu dar uma rézinha Eu não tô conseguindo pular aqui, galera Ele tá vindo Ele tava esperando eu passar Mas eu demorei muito Ele acabou me acertando Eu não morri ainda Vamos tentar escapar dele aqui Deixa eu pegar a bike De bike é ruim Por isso, galera Se a gente der mole A gente acaba caindo Igual ali Eu fiquei agarrado ali no sofá Ali não consegui passar O carro acabou pegando a gente Vamos tentar subir aqui Vamos ver se a gente consegue Pelo menos Ir lá pro meio Daqui a pouco o bonequinho Vai ficar cansado Ele tá lá do outro lado Ele vai cercar a gente aqui, ó Eu tô vendo que ele tá vindo Cadê, 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 cadê? Ah, ele lá Ele tá lá Vem ele Não vai dar tempo de sair fora Já era Não deu tempo de sair fora Mas eu não morri ainda, hein Vamos seguir a pé aqui Deixa eu tentar escapar Sai fora Já era Pegou a gente, galera Um a um, galera Na parte da bike aqui O cara pegou a gente Vamos agora pra parte do carro De novo É a terceira rodada Dessa vez estamos com o carro Vamos ver se a gente consegue Derrubar os caras, hein Vamos lá Já tô aqui no carrão verde O cara tá preparado lá Lembrando, tô sozinho de novo O carinha que tinha entrado comigo ali Ele saiu do lobby Calma, calma, calma Hum, ele tá paradinho ali Tentando passar Vamos tentar pegar ele Vamos tentar pegar ele aqui Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai Hum, passei direto Passei direto Não consegui acertar o cara Mais uma tentativa Boa Acertei, acertei Eita, até caí lá embaixo Acertei ele, galera Ele caiu Vamos tentar pegar ele aqui agora Deixa eu desvirar o carro Eita, ele não caiu Ele tá lá em cima ainda Vamos tentar subir lá então Ele tá lá em cima ainda Deixa eu tentar subir Nessa primeira rampa aqui Boa, boa Cadê o cara, velho Ele tá lá em cima Ele já deve estar tentando passar de novo Já tô vendo ele ali Ele tá quase passando Bati, bati E cair de novo, galera Eu não acredito Ele vai acabar passando agora, galera Ele vai acabar passando A gente tem que tentar escapar ali Se ele passar, ele vai pegar a arma Vai acabar destruindo a gente Acho que a gente só tem mais uma chance Pra tentar pegar ele Ele tá lá na beiradinha Ele voltou, ele voltou, ele voltou Vamos tentar derrubar ele aqui Boa Consegui pegar ele, galera Consegui pegar ele Vitória pra gente aqui A parte do carro tá de boa Tô conseguindo fazer as vitórias Legal aqui mesmo Vamos ver na parte da bike Tem mais uma rodada com a bike Se eu não me engano tem mais uma rodada com a bike Outra de carro E depois termina com a bike de novo Vamos lá, hein Pra começar mais uma rodada aqui de bike Vamos ver se a gente consegue passar, hein Eu não tô muito bem treinado aqui com essa bike Eu tenho que dar uma treinada A parte da bike aqui tá um pouquinho difícil pra mim Vai começar agora Vamos pegar aqui o sinalizador Se a gente cair da bike A gente tenta derrubar o cara no sinalizador, hein Vamos lá Deixa eu pegar essa azul aqui mesmo Vamos lá, galera Deixa eu dar uma treinadinha aqui Calma Beleza Já tô indo com tudo Eita Passou direto ali Quase que ele pegou a gente Vamos fazer o salto Consegui fazer o salto Ah, caí Não acredito, galera Caí lá embaixo Sacanagem Não deu tempo da gente subir O carro já tá vindo ali Caramba Não deu tempo da gente subir ali O carro tá vindo Vai pegar a gente Já era Já pegou a gente aqui Amassou a gente, galera Destruiu aqui na parte da bike Vamos pegar o carro de novo, hein Próxima rodada vai ser com o carro Vamos ver se a gente consegue vencer aqui Na parte do carro agora Tá começando mais uma rodada aqui Vamos tentar pegar o carro verde aqui Eu gostei desse carro verde Vamos ver se a gente pega esse carro verde de novo Tá começando Já tô com o carro verde aqui O cara já tá vindo lá na frente Deixa eu ver se eu consigo enxergar ele aqui Calma, calma, calma Ele tá esperando a gente sair fora Deixa eu virar o carro aqui Que ele vai aparecer Aí, vem ele lá Vamos tentar derrubar ele no sinalizador Não deu tempo Ele correu Vamos entrar no carro de novo Vamos atrás dele, hein Não posso deixar ele chegar até o final Ele caiu da bike Vou ver se eu consigo derrubar ele agora Passei direto Ele caiu da bike aqui Ele tá lá dentro do túnel ainda Vamos tentar pegar ele lá na frente Cadê, 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 cadê Agora vai, agora vai, agora vai Hum Não deu tempo, hein Não deu tempo de derrubar Entrou ali, galera Não consegui derrubar ele de novo Agora vai, hein Ele tá conseguindo esconder com a bike Na hora que eu tô fazendo o salto Ele tá quase chegando no finalzinho já Opa, ele caiu Vamos aproveitar que ele caiu aqui Passei por cima dele Ele acabou perdendo, galera A gente passou em cima dele ali Vencemos mais uma rodada aqui, galera Então ficou desse jeito Como eu tinha mostrado pra vocês aqui Na parte do carro A gente se deu melhor A gente foi melhor que ele Na parte da bike foi um pouquinho complicado Mas pelo menos a gente conseguiu Dar uns olhados nele ali Beleza, então essa foi a nossa brincadeira de hoje Aqui o nosso vídeo no GTA Online Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe aquele like pra ajudar a gente Se inscreve aí no canal Muito obrigado Fica com Deus Fui! 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 Fui!